A Mestra da Pintura em Tela, Conceição Garcia Punhaghi, está expondo junto com seus alunos Aqui no Bar Obistro, que fica na rua Espírito Santo, quase esquina com a rua Santos E foi denominada esta exposição de PINAPS Eu quero saber da Conceição o que quer dizer PINAPS PINAPS, o termo PINAPS foi documentado mais ou menos em 1941 em inglês Mas, fazendo-se o rastreamento, o uso desta PINAPS já vem da década de 1890 Nossa! É, coisa antiga, né? Coisa antiga E PINAPS são o que? São artistas, modelos, né? Que tem assim, são lindas, tem um pouco de sensualidade E que são fotografadas E a partir dessas fotos são feitos desenhos, pinturas, ilustrações Fazendo uma cópia dessas fotos, sabe? Uma imitação das fotos Pegava as fotos e fazia uma imitação Tentando com isso, criar um modelo, né? De mulher, assim, atraente Então, essas modelos, atrizes Elas tinham, assim, uma certa dose de sensualidade E ali eles colocavam também um pouquinho, né? De um leve erotismo Então, a PINAPS é uma... Ela teve, assim, uma grande produção Em alta escala, até Em alta escala Da cultura pop, né? Foi muito difundido até hoje Então, ela exerceu, assim, um atrativo muito forte na cultura pop, né? E quando você propôs aos seus alunos de fazer essa exposição das PINAPS aqui no Bar Obistrô Todo mundo topou Olha, na verdade, Mafalda, nem foi ideia minha Não? Porque eu tenho uma equipe lá que é... Eles são criativos ao extremo, sabe? Então, uma, a Carmelita, deu a ideia das PINAPS E o Marcelo, que hoje não pôde estar aqui, nem a Carmelita Ele está fora do Brasil Ele assumiu Então, eu disse, olha, então tudo bem Eu vou orientar e vocês vão se incumbir de produzir, de montar De fazer o que tiver que ser feito E eles, muito entusiasmados Aqui o Luiz, a Zelma Aí eles foram aderindo, né? Quando eles começaram a ver que era bom, que era bonito Aí todo mundo foi aderindo e nós conseguimos essa exposição maravilhosa A sua tela que está exposta aí é a Marilyn Monroe? Sim, sim É que eu fiz uma cópia da foto Eu não fiz um desenho, uma pintura, uma imitação da foto Eu fiz a cópia da foto Porque ela é um dos ícones, né? Da sensualidade, tudo Mas temos também, é, temos também outras, né? A Greta Garbo, Sofia Loren Até nós temos a brasileira Carmen Miranda Que também foi considerada uma PNAP, né? É verdade Então, a PNAP é uma cultura, assim, que foi e que é, né? Que tem uma força muito grande Pra você ter uma ideia, na Segunda Guerra Mundial, os soldados norte-americanos Eles colocavam nos seus armários os pôsteres das PNAPs nos navios Que legal! Então, é... Era uma motivação Sim, sim, sim Ô Luiz, e como é que foi aderir você, que é bem tradicional, né? Na sua pintura É verdade Gosta muito de Renoir Renoir, Monet, os impressionistas, exato E como é que foi aderir as PNAPs? É, no início, eu não estava disposto a aderir ao movimento, né? Eu chamo isso de um movimento revolucionário lá do ateliê, tá? Então, eu até disse pra Conceição Ah, eu acho que eu não vou... É, tô fora disso aí Não é minha praia Eu acho que eu não vou conseguir pintar uma tela legal e tal Aí eu chegava pras aulas de pintura E... Aí eu comecei a ver as telas sendo produzidas, né? Os colegas pintando Eu falei, ó, opa Eu acho que eu vou entrar nesse movimento, sim Foi quando eu aceitei Aí eu escolhi uma pra que eu pintasse Assim É... Que tivesse um pouco mais de... Não fosse tão difícil De fugir daquele estilo que eu gosto de pintar, né? E saiu Está aí junto com o pessoal E a sua tela é? Olha, eu não tenho muita certeza Mas eu acho que é a Sandra Dee É uma tela que tem uma... É, uma pinap Observando num... Tipo um telescópio Aqueles... Uns point views, né? Parece-me que ela está num navio, assim E deu um vento E ela se assustou E a tela, né? Tem uma expressão facial, assim, de susto Então, opa Né? Entendeu? Você conseguiu colocar isso na tela? Sim, consegui colocar Parabéns Consegui E a Zelma? Quando foi pra vir pro Bar Obstor Que é um restaurante Uma forneria O que você achou? Bom, eu sou uma defensora Assim... Bastante entusiasta De expor em lugares que não são sagrados Eu chamo lugares sagrados Os museus As casas de cultura Esses lugares que são tradicionalmente Feitos para expor a arte Eu defendo muito essa ideia De você expor em lugares Onde tem trânsito Onde as pessoas vão Não necessariamente pela arte Por outro motivo E se encontram com a arte Então, pra mim A ideia Logo de começo Eu já aderi E participei, assim Com convicção De que seria uma Uma boa escolha Tanto do tema Né? Do tipo de arte Que a gente ia expor Que eu acho que ficou perfeito aqui Quanto do fato de ser aqui Né? Num espaço... É, porque as pessoas vêm... Leigo, vamos dizer assim Vêm pra jantar Vêm pra comer uma pizza Chega aqui e se deleitam com a arte Também Né? Né? Também É mais uma surpresa Porque a pessoa não vem necessariamente pra isso Eu sempre digo Uma coisa é você se programar pra... Não sou contra Absolutamente Eu faço isso Me sair com o propósito de ir ao museu Ver obras, né? Perfeito Agora eu defendo muito também Essa ideia de que não só os museus Não só as... As casas de cultura As casas de arte Os espaços... É... Assim... Nobres Né? Vamos dizer assim Então... Eu achei uma ideia ótima E acho que outros... Outros espaços poderiam aderir também a isso Assim como a gente tem a música ao vivo Né? Em vários lugares você vai E ao mesmo tempo que você... Come e satisfaz um desejo Né? De estar socialmente De estar satisfazendo a... Esse prazer da comida, né? Você também tem o prazer da música Muitas vezes eu prefiro ir num lugar que tenha música ao vivo Porque são coisas que te... Alimentam o espírito Então se você vai Tem música Tem boa comida E ainda tem uma obra de arte Que você pode apreciar Uma exposição Tá perfeito Verdade Bom O Olinto Diz que vai trazer pra gente aqui Um... Uns canapés Alguma coisa assim Pra... Pra gente poder Continuar esse nosso bate-papo Então vamos recebê-lo Elton Isto que nós estamos saboreando É servido Criteriosamente Aqui no Bar Obistrô? Sim, Mafalda Esse é o nosso couvert O nosso tradicional couvert Já de 10 anos Que é o empirre de beterraba A pasta de grão de bico O rolinho de berinjela com alí de pimentão E o rolinho de abobrinha com nozes É servido criteriosamente Criteriosamente Sim, com os crostines assados no forno a lenha Agora, né? De uns 6 meses pra cá Era servido como uma torrada Agora que a gente tem um forno a lenha Ele é... O crostine é feito no forno a lenha Quer dizer que isso aqui é tudo feito aqui? Tudo feito aqui Tudo feito aqui? Tudo feito aqui Os crostines Todo dia assado no forno a lenha Fresquinho Às vezes chega até quentinho na mesa do cliente Porque conforme vai tendo movimento O consumo O pessoal vai fazendo Já vai mandando pras mesas Quais os dias e horários de funcionamento do Bar Obistrô? Os dias de funcionamento é de quarta a domingo Quarta a domingo De quarta a domingo Tá? A gente abre no domingo agora também Das 19h à meia-noite e meia Agora Tá tendo uma boa procura Aqui para os eventos de quarta e quinta-feira? Sim, tá Tá bem bacana, viu? Tá bem legal Agora a gente tem um espaço maior Que a gente pode fazer os eventos aqui Tanto corporativos como aniversários Enfim Eventos a gente tem feito bastante aqui no fundo Bem legal Com bastante opções Agora tem também Quanto pizzas Tem o famoso parmegiana aí Feito no forno a lenha também Que a galera tá adorando Tá bem bacana, viu? Elton O Olito havia me dito Que quem comemora o aniversário aqui No Baro Parece que ganha o quê? Isso Ganha o bolo feito por ele É um tronco, na verdade É É um bolo É Mas é uma delícia De quarta e quinta Acima de dez pessoas Ele dá o bolo Feito por ele Ah, que legal Bem bacana, é Uma coisa que eu gostaria de saber Vou perguntar Porque assim mata a minha curiosidade De mais pessoas Que estão nos assistindo Se eu quiser encomendar uma pizza aqui A gente vem buscar? Pode? Sim, claro A gente não tá com o delivery ainda Mas quem quiser encomendar Ligar Pode vir A gente A gente faz Tem as caixinhas de Pra levar pra casa A gente tem todo esse serviço Só não Não tá funcionando o delivery ainda E a variedade das pizzas? Na verdade a gente tem Trinta e dois tipos de pizzas Tem as tradicionais E tem algumas que o chefe também bolou Que são criações dele A zucchini Que é bem gostosa É Tem a chiquita Que é uma sugestão Que entra esporadicamente Que é uma pizza com banana Bacon E mostarda É maravilhosa E os calzones também Que a gente tem três tipos de calzones Que tá saindo bastante também os calzones Que são recheados com ricota Escarola Tem os calzones gourmets Que são feitos com camarões grandes também Que o pessoal tá gostando bastante Dez anos de restaurante Bar ou bistrô Com uma variedade da cozinha internacional Sim, sim Na verdade o bistrô ele agregou Ele colocou Agora ele tem mais uma Ele tem mais opções Que na verdade o que aconteceu Ele era mais frutos do mar Tinha risoto Tem ainda na verdade Massa Filé O que aconteceu Que ele acabou agregando mais coisas Tem pizza Agora a maioria dos nossos pratos Agora são feitos no forno a lenha As lagostas são grelhadas no forno Gratinadas no forno a lenha Os peixes são assados no forno a lenha Na verdade veio pra agregar É uma coisa que a gente já queria fazer Já queria ter um forno a lenha há muito tempo Então veio pra agregar isso daí Elton, eu gostaria que você repetisse o endereço E o telefone aqui do Bar ou bistrô O endereço do Bar ou bistrô Que tem o espaço da forneria Na rua Espírito Santo 1651 O telefone é o 3024-3559 Ou 9950-8700 Aberto de quarta a domingo Isso A noite, por enquanto a gente só tá funcionando a noite Inclusive aos domingos Das 19h à meia-noite e meia Parabéns pela recepção que você teve a nós Todos aqui no Bar ou E parabéns aos pintores Nossos artistas londrinenses Eu agradeço a presença dos artistas Claro, colorindo as nossas paredes Que a gente vai dar continuidade a essa história E a você também